Numas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada Falta mais nada, é o que eu sonhava, uma vida simples e sofisticada É numas gata, ceva gelada, jet na água, fumaça e risada Falta mais nada Fala galera, beleza, beleza, quem fala com vocês é o Guinho E bom, estamos aqui de volta no Aerotrack Simulation 2 E vamos fazer mais uma entrega, porque fazer entrega bacana Só que hoje a gente vai em contratos externos Vamos entrar aqui, né, no contrato externo As folgas de entrega daqui é tudo pauleira, né galera É tudo pauleira, é tudo muito, muito, muito grande mesmo Só que a gente vai achar uma pequena aqui, ó Acho que é bom que a gente achou uma pequena Vamos ver se a gente achou uma menorzinha aqui, ó Vamos pegar isso aqui, ó Lembrando que essa entrega aqui é de alto valor É reboque e plancha rebaixada Então, a gente vai usar o nosso próprio caminhão, né galera E a gente tá pertinho, que bacana Ah, se o reboque está pronto Vai até a garagem pegar Deixa eu ligar aqui Vamos tirar Pera, eu queria saber como tirar Ah, eu tô na compra Ah, que merda Tá, calma aí Eu quero saber como tirar F1, não F2, tirou os outros os outros F3 Ah lá A gente vai só pelo GPS Bora lá Bora lá Acho que a gente vai fazer Nossa, a sua está escura Porque como é BR, né galera Não tem Como se diz Não tem As paradas de turistas Que são postos Brasileiro, tudo Postos servem pra turquia Não é uma parada Mas vamos lá Vamos pra esse emprego Na verdade Vamos buscar essa entrega Pra fazer a entrega Depois Se eu ver esse caminhão Saindo Eu entro Tá vendo Tá vendo Tá vendo Pesado que ele Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu estava falando galera, para você estar jogando com outros personagens, para você ver os caminhões dele andando, você tem que baixar um aplicativo, eu esqueci o nome, mas eu posso trazer um tutorial aqui ensinando para o canal, e live é bem bacana galera, você vê as pessoas dirigindo, você vê as pessoas pegando as entregas, é bem bacana, muito bom. . 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 Assim é bem melhor até pra mim estar chegando pra fazer essa entrega. Por estar de noite e estar numa BR, está até calmo. Normalmente está entrando e está cheio de carro. Eu acho que a desenvolvedora de Airtrack deveria programar pra jogar online. Assim, o jogo já é simultâneo com o Multiplay. Multiplay eu digo assim, só com cargas. Mas pra gente ver os outros personagens, ver o nome deles. Mas eu não digo tirar apenas a função de um jogador, deixar de um jogador. Mas também ter a opção de Multiplay. Porque assim eu acho que a galera vai ter mais vontade de estar jogando Airtrack. Do que ficar baixando o aplicativo pra estar jogando online. E não é difícil pra eles fazer isso. É só uma questão de querer. Vamos ver. Nossa, não gostei do carro. Nossa, não gostei do carro. E a bomba já está chegando. A gente já está chegando. Nossa, não gostei do carro. A gente já está chegando. Fazendo essa rotatória. 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 Obrigado.